Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, no canal não, nas coisas sociais do Doutor Gori, ok, ok, ok. Agora eu mantei um negócio diferente aqui, né, não tem mais larra que eu tenho que montar, desmontar, montar, desmontar, aqui não tem ninguém, então agora vai ser o nosso, o meu novo estúdio, meu novo local de gravação aí. Se encher de coisa aqui atrás, porque o aparelho ali tá coisado, ali quando chove fica coisado o aparelho, tem que pintar depois, depois vou pôr umas espumas aqui pra ficar mais acústico, porque o som tá meio coisado, mas enfim, estamos chegando atrasadíssimos, né. Quem ficar até o final do vídeo vai saber, no final tem um trechinho aí que eu falei porque que estamos gravando esse vídeo, ele está chegando tão tarde aí na sua timeline, pra você que nos acompanha, você que vê os nossos vídeos, tá bom. Bom, primeiramente eu quero começar mandando um abraço pro Claudemir Xavier, que tá com o podcast Resiliência, né, todo dia de manhã ele fala alguma coisa sobre o Noroeste, ele abre o seu dia, se tem alguma notícia interessante durante o dia ele traz também, né. Então, Claudemir Xavier, um abraço pra você, mandar também um abraço lá pra galera do Samaritano, não dá pra mandar abraço pra todo mundo, né. Vai mandar um abraço pro Cazão, vou mandar abraço pra quem ficou no sábado até um pouquinho mais tarde, ó. O Cazão, o Abacaxi, o Rafa, o... quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, o Michel, né, que os caras chamam de Claudinho, e o William, e eu, quem mais que ficou só, né. E dois molequinhos que estavam lá, que um era Santista e o outro torcia pro Corinthians e pro Parmir, eu nunca vi isso, mas beleza, um abraço aí pro pessoal do Samaritano. E também deixar vocês cientes que agora nós temos também uma parceria com a página Entrevidas, da minha querida amiga Laura Dantas, então ela é fotógrafa, tá precisando de fotografia, batizado, casamento, algum evento especial que você vai fazer, vai participar de algum evento, quer que alguém tire a foto, então fala com ela, tá. Fala que ouviu aqui no nosso vídeo o que ouviu no Alegria Sertanejo, que foi indicado pelo Teo Oliveira ou o Dr. Gore, que ela vai dar um desconto pra você, tá combinado? Então é isso daí, vamos pro nosso vídeo de hoje, lembrando que hoje não teve programa, domingo não tem programa, né, mas o nosso programa tem o patrocínio de Ultra Arte Comunicação Visual, não basta ser visto, tem que ser muito bem visto, Bauru Céu, a loja do Nelsinho, JD Peças e Serviços e Herba Mate Terêncio, SOS Baterias Bauru e Circuit Motors, a primeira opção dos amantes das duas rodas, ok? O que vocês gostaram aqui, ou antes de falar dos negócios, ali tem, né, como tem um softbox ali, outro aqui, tem uma luz ali, tem uma outra luz aqui, tem uma luz ali, então lá na tela ali, tá meio coisado, mas enfim, Tá passando um vlog que eu fiz, faz tempo esse motovlog, faz tempo, hein, algumas coisas quando eu ver os meus... Ai, tá acabando já? Deixa eu voltar ele no começo, vai, vamos voltar ele no começo aqui, vamos deixar ele, vamos deixar ele aí no começo. Algumas coisas que a gente vê no motovlog, a gente vê que mudou, no dia a dia você passa, sempre passa, você vê que não muda, mas quando você vê depois, você sente a diferença. E, tá um pouquinho frio nesse domingo à noite, mas eu tô sentindo calor, porque tem muita luz ligada aqui, então as luzes, apesar de serem luzes frias, né, mas elas esquentam também, pode ver que eu tô suado, eu tô suado, ó. Não dá pra ver, né? Mas beleza, vamos lá. Hoje dia... Opa! Hoje dia 20 de outubro, né, o dia número 293, dia 294, faltam 72 dias pra acabar o ano. Hoje domingo não tem programa, teve o jogo do Corinthians mais o Flamengo, mas foi uma bosta o jogo, não teve tantas emoções, tantas grandes defesas. Teve só a preocupação lá do lance do Bruno Henrique e do Matheusinho, mas depois ficou tudo bem, o Matheusinho continuou jogando, o Bruno Henrique foi expulso e o jogo foi 0x0, foi uma carnista. Então vai ter a final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo, o Vasco e o Corinthians ficaram pelo caminho. Vamos lá. No ano de 1910, o RMS Olympic, navio irmão do RMS Titanic, é lançado ao mar do estaleiro de Harland and Wolf, em Belfast. Harland and Wolf. Era irmão do Titanic, mas ele é primeiro, tá? Depois veio o Titanic, depois veio um outro lá que eu não lembro o nome agora. O Titanic foi pro Beleléu na primeira, ele não, esse daqui durou bastante, tá? O RMS Olympic, ele foi içado, ele foi coisado em 1910. Em 1966, o golpe mil... Eu não entendi aqui, eu li lá, mas não... O golpe... Ó, 1966, golpe militar de 64 no Brasil, é editado o Ato Constitucional 23, estabelecendo o recesso parlamentar até 22 de novembro. Não teve uns problemas. O Brasil... O pessoal tá começando agora com golpe, né? Na internet, no Instagram, no WhatsApp, essas coisas. O Brasil já tem negócio de golpe, faz tempo, é... O Brasil manja do negócio dos golpes, então não pode reclamar quando aparecem uns golpes por aí, hein? Em 1970, a Embratel e a Companhia Telefônica da Espanha assinam convênio para a implantação de um cabo telefônico submarino entre o Brasil e a Espanha. Isso é uma coisa interessante, né? Deveras interessante. Em 1990, o surgimento da MTV no Brasil. E depois já não tem mais, né? Não tem mais MTV no Brasil. Ainda tem MTV, gente? Tem ainda? É porque tem uns canais, é... canais aí de streaming meio fundo de quintal que passam os negócios da MTV. Aí você fica na dúvida se a MTV ainda tá valendo oficialmente ou só essas coisas de lembrança aí. Então é só essas coisas interessantes que tem no dia de hoje. Pelo menos o Olimpíaco conseguiu, né? Completar várias das suas viagens através dos mares do mundo. Eu falei que falta 72 dias pra acabar o ano? Falei, né? Então tá. Ó, num dia como hoje, em 1882, o Bela Lugosi, ator húngaro, nasceu. Mas ele já foi pro Beleléu também, em 1956. Ele ficou famoso por interpretar, nos primeiros filmes do Drácula, o Conde Drácula. Bela Lugosi, Drácula de Bram Stoker. E em 1994 foi para o Beleléu, veio... é, foi pro Beleléu, daqui pra lá. O Bela Lugosi veio de lá pra cá. Esse daqui foi daqui pra lá. O Burt Lancaster, quando eu era pequeno eu ouvia muito falar dele nos filmes. Ator americano, Burt Lancaster, morreu num dia como hoje, foi pro Beleléu, em 1994. Ele que nasceu no ano de 1913. Burt Lancaster, eu não peguei muita coisa do Burt Lancaster, porque eu falei, ah, eu não pegava muita coisa do Burt Lancaster, não. Mas vamos lá, hein? E hoje foi, hoje foi, né? Ainda é. Domingo 20, hoje domingo, 20 de outubro, Dia Internacional da Osteoporose, da Estatística, do Controlador de Tráfico Aéreo, Tráfego, Tráfego Aéreo, tá? No Brasil, dia do poeta. Eu conheço algum poeta? Ah, eu conheço poeta, hein, gente? Eu não vou lembrar o nome agora, mas as pessoas que são poetas que me conhecem, parabéns pra vocês. Dia do Arquivista, esse era pra mim ter pesquisado. Eu acho que é uma profissão que não tem mais, arquivista. Ah, não, deve ter, tem muita coisa que ainda são, os documentos ainda são de papel, né? São documento físico, não é tudo digital. Talvez até quem arquiva digitalmente falando é arquivista ainda. Dia do Maquinista Ferroviário. Assim, não me lembro agora, porque não vem na mente na hora, maquinista ferroviário, mas tem bastante, pelo menos aqui em Bauru tem bastante, porque aqui tinha um dos maiores entroncamentos ferroviários da América do Sul, era aqui em Bauru e tem muita gente que é aposentada da Rede Ferroviária Federal, que trabalhou com trem e tudo mais. Então, parabéns aí pra você que foi maquinista ferroviário e pra você que ainda em alguns lugares ainda tem o dia da filantropia. Por isso, hoje, domingo, dia 20 de outubro de 2024, faltando 72 dias para o Anuncias vai ir em horas, nós ficamos por aqui e mandamos mais um alô pra vocês da página Entrevidas no Facebook. Você que precisa de fotografia, precisa fazer um perfil, precisa fazer um book, precisa tirar umas fotos aí, tem umas fotos bacanas pra colocar no currículo, vai num evento aí, ah, eu vou em um evento, tem como se, ah, fala com a Laura, fala o que você falou aqui com a gente, que ela vai te dar um super desconto, ok? Ok, agora eu vou ter que mudar de mãos, eu vou fazer assim, ó, eu vou ter que fazer assim, ok, ok, fui. Tem que comprar uma craquete pra coisar o negócio. Tá tendo som ali porque estão gravando, assistindo a Era do Gelo 2, The Meltdown. Eu não sei se é o 2 ou se é o 3. Ice Age, The Meltdown, acho que é o 2. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Enfim, vamos lá, vamos gravar. Então é isso daí. Ó, é o seguinte, eu vou colocar esse pedaço no final do vídeo, pra quem chegar até no final vai saber porque que esse vídeo saiu tão tarde assim no domingo. Eu tive alguns problemas, não consegui gravar no domingo pela manhã. Agora são exatamente, são exatamente 19 horas e 6 minutos. Vou colocar esse vídeo hoje pra não perder o dia de hoje e depois aproveitar mais tarde e já gravar o vídeo de amanhã. Amanhã que é dia 21 de outubro, amanhã é segunda-feira, hoje é domingo. Então vamos lá, vamos lá. Você que assistiu o vídeo inteiro, obrigado. E amanhã a gente tá de volta, ok? 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 Tipo um, né, um bastidores, uma coisa. Montei agora um novo cenário. Tem um cenário agora, vou gravar meus vídeos sempre daqui, né? Não necessariamente nessa mesma ordem, mas enfim, vamos lá. E agora eu gravo meu som daqui e o vídeo daí, tá? Esse é um outro celular que eu tenho só pra gravar, tá? Então agora eu não preciso desmontar mais. Eu só preciso ver como que vai fazer essa câmera me passar ali, ó. Porque ali não tem espaço pra eu passar. Não tem espaço pra eu passar ali, mas beleza. Vamos lá. Vamos começar o nosso vídeo. E agora eu vou passar ali, ó.